Fala galerinha do YouTube, e aí? Mais uma vez de volta com o Shiba Inu naquele nosso bate-papo diário, né galera? Então galera, gostaria de pedir pra você ainda que não é inscrito, você se inscrever no canal se não for muito trabalho pra você, tá? Se não for atrapalhando nada a sua vida, você deixar aí a tua inscrição, o teu like e a hashtag Shiba Beleza galera? Então, galera, é o seguinte Estava analisando aqui, né? De acordo com os meus pensamentos, olhando aqui o histórico de Shiba Inu vendo aí, acompanhando as compras e vendas diárias lá pela Willistates e percebi aqui alguns fatos aqui em Shiba Inu, né? Como o mercado não tá muito propício pra nenhuma criptomoeda, conforme vocês podem ver aqui nesse momento que estou observando elas Shiba Inu tem a possibilidade aí de continuar fazendo uma desvalorização e no meu ponto de vista, Shiba Inu vai fazer aquela valorização aqui de acordo com os meus pensamentos, repito, e com o que eu analisei aqui do gráfico tá, vejo? Mas antes disso, Shiba Inu pode vir buscar aqui, igual eu coloquei no título aí pra vocês tá? Mais ou menos aqui, ó, nesse suporte na casa de 0000288194 na cotação SD tá? Isso aí, por quê? Já estamos aí por volta do dia 19, naquele vídeo que eu trouxe pra vocês no dia de ontem, né? Trouxe pra vocês aí alguns fatos, tá? Que fazem com que também o Bitcoin não consiga romper aí e fazer essa recuperação no mês de dezembro tá? Levando assim Shiba Inu a bater nesse suporte e vi também alguns analistas aí, os caras que sacam mesmo do mercado também batendo no mesmo ponto de que Shiba Inu possa fazer aí, tá? É, digamos assim, buscar esse, atingir esse patamar vocês podem ver aqui que os indicadores, ó, eles já começam a não ser tão contundentes, tá? Pra, digamos assim, alcançar, né? Romper esse suporte vindo buscar, ultrapassar essa última fase aqui antes de pré-explosão tá? Você vê que eles começam a querer se alinhar aqui, tá? O que eu falo de se alinhar é isso aqui, ó, gente deixa eu abrir pra vocês aqui deixa eu pegar aqui pra vocês ó, não, aqui já dá pra vocês verem aqui, ó é exatamente isso aqui que eu quero mostrar pra vocês essa linhazinha amarela, trazer o suporte nela então o que acontece? você vê que eles começam a querer se alinhar pra fazer esse movimento aqui, ó ó, esse movimento e, baseado nisso, eu comecei também a observar algumas entradas grandes que estão sendo feitas conforme ela vai alcançando, né, esse nível desse suporte ali na casa de 30, 64, tá? então isso aí pra mim não é, digamos assim, nenhuma novidade tá? De que Shiba Inu bateria nesse suporte isso aí é totalmente normal, tá? no cenário que estamos aí, digamos aí, vivendo, né? digamos aí, digamos esses ataques que as criptomoedas estão sofrendo mas passando esse cenário, ela volta novamente a subir mas aí aqui, com essas entradas que eu estou vendo de grandes carteiras os caras entrando aqui estou percebendo que eles já estão começando a se posicionar em Shiba Inu esperando uma alta isso aí se confirma, tá? com as notícias aí de grandes compras que os caras estão fazendo se posicionando no mercado de Shiba Inu esperando essa alta que pode vir igual aquela matéria também que eu trouxe pra vocês que eles esperam em uma alta de 40% até esse exato momento, gente desse topo aqui até bater nesse suporte aqui que eu mostrei pra vocês Shiba Inu fazendo isso aí vai ser uma desvalorização ali de preço em torno de 69,25% 70% então quem entrou aqui nesse topo tá perdendo quase 70% grande quantidade das pessoas entraram aqui tá? nesse topo maioria das pessoas entraram nesse topo entendeu? voltando aqui pra vocês ó, mostrando aqui o gráfico semanal tá bom? ali no dia 24 ela bateu esse topo aqui então muita gente entrou e veio desvalorizando até aqui voltando aqui pro gráfico diário ó, vocês podem ver ó que Shiba Inu vem respeitando, tá? ela vem respeitando esse suporte aqui também ó você vê aqui ó, nesse momento aqui ela rente a essa linha, tá? então a ideia é de que Shiba Inu continue respeitando isso aqui tá? de acordo com essas carteiras aí que vão entrando né? essas forças que vão entrando compradoras pra que ela possa fazer um movimento de lá aí sim, de consolidação de preço lateralização para posterior valorização tá? mas lembrando igual eu sempre falo pra vocês vocês não são obrigados a acreditarem naquilo que eu falo tá bom gente? não sou nem analista não tenho diploma de analista apenas acompanho aqui Shiba Inu e o método mesmo que eu desenvolvi pra observar a hora de entrar de fazer um trade e venho tendo resultado nisso entendeu? sempre procuro um momento mais crítico onde as pessoas mais estão ali reclamando de Shiba Inu onde eu vejo aqui ó força vendedora entrando tá? aqui com força e eu espero Shiba Inu bater aqui e entro simplesmente estou fazendo isso entendeu? porque acredito nela também que quanto mais aumentar a minha posição melhor pra mim é entendeu? porque eu acredito no projeto você não é obrigado a acreditar no projeto de Shiba Inu se você não quiser existem trocentos projetos outro ponto que eu vejo tá? que não sei se vocês ficaram sabendo hoje aqui ó vamos pegar aqui descer ó Polygon Matic tá? Matic Polygon Matic hoje teve uma grande compra tá? de uma baleia hoje não na data de ontem vocês já estão vendo esses vídeos aí no dia 20 né vocês estão fazendo esse vídeo no dia 19 em torno da noite fez uma grande compra ali tá? de Polygon Matic e isso aí pode tá? levar a Matic até uma grande alta e ultrapassar aqui Shiba tá? no ranking você pode ver que ela tá aqui ó com 15 bilhões 640 e Shiba tá ali com 16 bilhões 798 então um bilhão e pouquinho abaixo você vê o gráfico aqui de Matic tá bom? e tendência aqui de alta você vê o gráfico aqui de Shiba tá? tendência de baixa apontando pra baixo você vê Doge Dogecoin nos últimos dias dando uma lateralizada também não tão contundente aqui uma queda igual o Shiba Inte Doge já até deu uma distanciada tá? já está ali em 22 bilhões e meio Matic se aproximando de Shiba mas aí se Shiba respeitar isso que vejo aqui tá? respeitar esse ponto digamos assim esse suporte essa base esse apoio que ela vem aqui e essas carteiras aí que estão entrando que vocês podem acompanhar lá no Allestates tá? continuarem entrando Shiba se consolida pra depois vir fazer um movimento de alta por quê? aí vai bater aí Shiba provavelmente em primeiro trimestre aí com entregas aí da sua blockchain isso aí dá uma valorizada na cripto tá? então fica de olho pra ver aí o mercado porque vocês sabem que a crise aí do mercado de criptomoedas regulamentação essas coisas influenciam fazem com que aconteça isso aqui ó que vocês estão vendo com o Bitcoin aí o Bitcoin caindo ele leva as principais criptomoedas do mercado ó pra baixo vocês podem ver aqui ó principais criptomoedas do mercado pra baixo mas aquilo que eu falei pra vocês na sexta-feira tava pior ainda hoje no domingo já começa a dar uma melhorada ó vocês podem ver aqui que já começa a dar uma melhorada toda sexta-feira é assim ele piora de vez uma coisa que realmente já está ruim como mercado de cripto e depois ela começa a subir por isso que tem muita gente pegando e entrando ali aproveitando esses momentos os caras entram pra fazer trade aí na cripto e daqui a pouco ela sobe e eles saem novamente tá isso aí também contribui pra que ela fique fazendo esse espaço de lateralização né entrada de muitos traders ao invés de entrar muitos holders mas o que acontece mesmo com a queda de shiba quantidade de holders ainda está aumentando dia após dia tá então ou todo mundo tá malucão sabe alucinado enganado ou então eu não sei o que está acontecendo é isso aí galera shiba ainda tem esse suporte aí que eu coloquei pra vocês tá bom vai bater ele mais ou menos na casa dos 27 8160 pra poder fazer uma consolidação 27 28 ele consolida aí já o tempo que ele vai passar fazendo essa lateralização aqui aí tudo vai depender do mercado ninguém pode prever ah vai passar 3 dias nunca vi ninguém fazendo isso mas o que a gente enfrenta aí nos próximos dias é ele provavelmente vindo fazer essa desvalorização depois lateralização e pegar rumos de alta tá isso aí acompanhando o mercado que eu acho que é o tempo necessário pra que bitcoin também aí se recupere então deixo pra vocês aí um forte abraço lembrando cara criptomoeda baratinha gente vocês tem que botar aquele dinheirinho pouquinho entendeu vocês tem que vocês não podem botar a grana da vida de vocês nem apostar tudo em um alvo só tá é dividir galera sabe não é botar todos os alvos em uma cesta sabe isso aqui é um conselho que eu dou você segue se você quiser o dinheiro é seu entendeu é igual eu falo galera você não pode pegar e sair pedir dinheiro prestado com a J com parente pra botar em criptomoeda não entendeu é aquele dinheiro que não vai te fazer falta é consciência entendeu porque do mesmo jeito que ela te dá ela te toma se você não souber lidar com isso aqui e aquele negócio galera um real que você tira do mercado já é lucro entendeu a grana que você tira aqui pra pagar o almoço da tua família já é lucro entendeu aí lá tô querendo ganhar um bilhão sabe começa devagarzinho degrau a degrau sabe e a gente vai vencendo ali pouco a pouco até um dia chegar no patamar que esses caras aí que ficaram milionários aí hoje em dia andam de helicóptero de jatinho sabe tendo uma vida mais tranquila comprando um sítiozinho pra me dar de bom entendeu é isso que eu quero mas é aquele negócio gente sempre ir pé no chão